A Coordenadoria Regional de Defesa Civil promoveu hoje um encontro com os órgãos municipais. A proposta é padronizar as ações de respostas aos desastres. A reunião aconteceu na sede do 14º Batalhão da Polícia Militar em Ipatinga. O encontro contou com a participação da Defesa Civil de 48 municípios. O objetivo foi a integração de ações com o Coordenador da Defesa Civil Regional, o Coronel Fábio Lemos Dias, da 12ª Região da Polícia Militar, e entender as necessidades das coordenadorias municipais. As Defesas Civis Municipais têm que conhecer o protocolo de atuação, o protocolo de ação de atividade que nós temos. Eles sabem. Então, acontecendo o desastre, eles imediatamente fazem o contato com a Defesa Civil Estadual, no nosso caso aqui é o Sargento Paulo César, que é o agente regional da Defesa Civil, ou diretamente com o Cabinete Militar do Governador, através da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, para que prestem o apoio necessário. Dependendo da situação, o município mesmo já vai receber verbas para tratar aquele desastre, ou a Defesa Civil Estadual vai trazer militares do Estado para atuarem junto com a Defesa Civil, militares que trabalham com essa atividade, e dependendo da situação, inclusive, a gente vai pedir ajuda da Federação, da Defesa Civil Federal, para fazer esse apoio dependendo do desastre. Em dezembro do ano passado, uma encosta cedeu e atingiu quatro casas da comunidade Vila Carvalho, zona rural de Antônio Dias. Quatro pessoas morreram no desastre que abalou a região. Após o desabamento, o local está permanentemente interditado. A coordenadora da Defesa Civil de Antônio Dias lembra que os esforços conjunto à época ajudaram no atendimento às vítimas, e que os encontros são importantes para um bom desempenho das equipes de Defesa Civil. O Saco Shopping vai nos ajudar muito, principalmente, nas informações, porque é algo que nunca tinha acontecido no nosso município. Depois desse fato, a gente sempre faz informações quando tem, mas, quanto mais a gente ter acesso às informações, a como organizar a equipe para estar, se precisar, estar naquele momento ali, para estar fazendo as necessidades que forem necessárias, dependendo do desastre, esse é o Saco Shopping está aqui para nos orientar, nos auxiliar, que vai ser muito bom para todos nós. A Coordenadoria Regional da Defesa Civil é composta por 48 prefeituras. Cada uma delas recebeu um veículo caracterizado, que vai ajudar nos trabalhos de prevenção e também de atendimento aos desastres ambientais. Essa é a função principal do nosso agente regional de defesa civil aqui, que é trabalhar durante o ano todo para que essa prevenção, esses pontos que a gente já sabe, todas as prefeituras sabem os problemas que acontecem no município, de enchente ou de deslizamento, são os principais da nossa região, por ser uma região montanhosa, então, basicamente, nós trabalhamos aqui com deslizamentos e com enchentes. Então, sabendo disso, a gente pode prevenir, tentar antecipar e criar mecanismos de ou informar a população, ou de retirar a população de local de risco, ou de trabalhar aquela encosta para evitar que ela deslize, e outras ações de defesa civil que a gente faz durante o ano todo. Essa é a ideia, prevenir durante o ano todo, para que no período chuvoso nós não tenhamos que trabalhar.